Deputada Luana Ribeiro, que hoje está prestigiando a posse dos vereadores eleitos, vice-prefeito e do prefeito Casarim aqui em Colinas do Tocantins. Deputada, qual a expectativa que a senhora tem para a população colinense da sua participação aqui na posse? Olha, o ano iniciou, então nós temos que começar o ano com o pé direito, né? Demos posse ao prefeito Wagner Rodrigues em Araguaína e agora dando posse ao prefeito Casarim aqui na cidade de Colinas. Nós temos uma história com a cidade de Colinas e temos que apoiar a gestão em prol da população. Eu estou muito animada, espero uma gestão profícua, positiva, muitas obras e muito trabalho para a população de Colinas. Deputada, a gente sabe que o senador Luana Ribeiro, em vida, ele tinha abraçado toda essa região, ele trabalhou por essa região. A senhora vem fazendo o mesmo trabalho, mas só aqui no parlamento estadual. Exatamente, o senador João Ribeiro foi um homem que prestigiou muito a cidade de Colinas. Então nós temos um amor, um respeito e uma história pela cidade de Colinas, que é um berço econômico e cultural do estado do Tocantins. Então nós temos que apoiar, fomentar o crescimento da cidade. Assim como o senador João Ribeiro fez, a deputada Luana vem fazendo e apoiando a cidade. Obrigado, deputada. Boa aposta aos eleitos. Boa aposta aos eleitos e Deus abençoe toda a população de Colinas e do nosso Tocantins.